70 soldados, sublinhei, se inscreveram em 3 cursos em que cada curso é direcionado para uma área de atuação de suas funções. Combate a incêndio, vou sublinhar, busca e salvamento ou atendimento pré-hospitalar, beleza? Cada soldado podia optar por se inscrever em 1, em 2 ou nos 3 cursos disponibilizados. E todos os soldados escreverem em pelo menos 1 dos 3 cursos. Aí ele diz, 59 combate a incêndio, 56 busca e salvamento, 33 atendimento, 50 combate e busca, 23 buscas e atendimento, 20 às 3, opa, menos 2,50 eu sublinhei e já sei que é um problema de conjuntos, tá? Por que eu sei que é um problema de conjuntos? Porque todo problema de conjuntos tem interseção, interseção é o que tem em comum entre eles, então o menos 2,50 já me mostra isso. Agora vamos ver o que ele pediu, porque a gente tem que focar no comando da questão, porque é ela que vai fazer a gente marcar o V da vitória na opção correta. Dessa forma, o número de soldados que obitaram por cursar somente uma das três áreas de atuação é igual a somente uma das três áreas. Pô, não entendi o que ele pediu, mas calma, você já viu que há conjuntos. Aí entra a técnica R em ação, a técnica R diz o que para a gente? Já interpretei, agora eu tenho que resolver, saber resolver. Monta o diagrama, né? Conjuntão, dá mais com 3, monta o diagrama, vamos lá. Vou montar o diagrama desses caras aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu fazer os três diagramas. Ó, eu tenho aqui, galera, o cara que vai no combate ao incêndio, o cara que vai na busca, opa, calma aí. O cara que vai na busca e o cara que vai no atendimento, show? Ó, o grande bizu dessas questões, anota aí, o grande bizu dessas questões é você começar sempre pela interseção dos três. Qual é a interseção dos três? 20? Então, você começa aqui com 20. Aí você vem fazendo de dentro para fora. Aqui você achou 20. Aí você vai achar esse pedaço, esse e esse. Até chegar aqui, de dentro para fora. Mas olha só, o que ele pediu? Ele pediu somente uma das três áreas. Somente uma das três áreas, ele está pedindo, cara, que é só no C, só no B ou só no A. Eu tenho que achar esses espaços que eu coloquei de azul e no final somar. É isso que a gente tem que fazer, tá, família? Então, bora lá fazer isso. Ó, vamos lá. Comecei da interseção dos três, vou para dos dois. Ó, aqui está dos dois. Ó, 50 são do combate e da busca. Ó, combate e busca são 50. Ou seja, 50 é esse mais esse. São esses dois pedaços. Para eu chegar aqui, o que eu tenho que fazer? 50 menos 20. Quanto dá essa bagaça? Trintão. Show? Beleza, então aqui já foi, ó. 23 vão por busca e atendimento. Busca e atendimento são 23. Busca e atendimento são esses dois aqui, né? Então, aquele pedacinho vai ser 23 menos 20. Coisa linda, que dá quanto? 3. Maravilha. 25, eles optaram por atendimento e combate. Então, atendimento e combate são esses dois. Então, aqui vai ser 25 menos 20, que dá quanto, galera? 5. Show de bola? Respira fundo, que eu estou chegando no meu objetivo. Ó, combate são 59. Como é que eu faço para chegar ali? Eu vou pegar 59 menos a soma desses três caras aqui. Menos 30. Deixa eu apagar aqui. Vai ser 59 menos 30 mais 20 mais 5. Pegou? 30 mais 20 mais 5 dá 55. Então, ali é 59 menos 55. Quanto dá aqui? 4. Muito bom. Agora, no B, ó. Na busca e salvamento, 56. Então, ali, ó. De azul vai ser 56 menos a soma desses três caras aqui, ó. 30, 50, 53. Vou direto nessa, tá? Aqui dá quanto, galera? 3, né? E agora, o A, né? São 33, correto? Então, aqui vai ficar 33 menos a soma desses caras, 28. 33 menos 28, isso daí vai dar quanto, família? Isso daí vai dar quanto? 5, né? Correto? Agora, a resposta é o quê? Qual é a resposta? Deixa eu fazer a divisória aqui. Qual vai ser a minha resposta? Pessoal, a minha resposta vai ser o quê? Somente uma das três áreas. Eu vou ter que somar somente uma das três. Vou até escrever aqui, ó. Somente uma das três, tá? Ficou organizado? Somente uma das três. Você vai somar todo mundo que está de azul, ó. 4 mais 3 mais 5. Isso daí dá 12. Acabou. Tá aí, ó. 12. Qual é o meu gabarito? Letra E. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê, ó? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço. Tchau.